Oi, amores! Tudo bem com vocês? Vim desejar pra vocês um mês de fevereiro abençoado, com muito amor, com muita saúde. Que o Papai do Céu venha abençoar o seu mês, tá bom? E eu vim deixar um recadinho pra vocês que são os meus seguidores que me seguem, que me usam como inspiração, gostam de ver meus vídeos, gostam de me ver trabalhando na rua, fazendo os meus pães, meus doces, meus bolos. E dizer pra você aí do outro lado, tá? Que tem insegurança, que tem medo. E dizer pra vocês que eu também tenho insegurança, também tenho medo. E o que me motiva a seguir em frente, o que me motiva não desistir? Primeiramente, Deus, né? Que ali Ele nos capacita cada dia, nos dá força. E aí, quando eu quero desistir, quando eu quero falar, não quero saber mais de nada, eu penso naquilo que eu tenho que ser forte, que é nos meus cílios. Então, você aí do outro lado, que tá desanimada, quer desistir, tá com muita prova na vida pessoal, no trabalho. Antes de tomar qualquer decisão, ou quando você pensar em desistir, pensa naquilo que você luta todos os dias pra poder vencer. Por exemplo, o que me motiva muito, 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 é os meus cílios. Quando eu quero desistir, Deus em toca e me levanta. E mesmo assim, às vezes, eu não quero, sabe? Fazer tantas coisas, mas aí eu penso e lembro tão grande quanto foi a minha vida no passado, sabe? E eu fico pensando, se eu ficar nessa situação, vai acabar, né, passando algo negativo pros meus cílios. Se eu não lutar, eu não vou conseguir conquistar aquilo que eu quero pra vida deles. E isso a gente tem que colocar no coração da gente e lutar. Você que tá aí do outro lado tem que lutar contra aquilo que te faz ficar pra baixo. Se o que você está passando, tá fazendo você ficar pra baixo, e o que você tem que lutar, você não consegue levantar a cabeça, é porque algo está muito sério. Então, você tem que inverter essa situação. Pensar que o que você vai fazer vai ser mais forte, entendeu? Do que aquilo que você abandonou. Você não pode abandonar aquilo que Deus tem pra você, pra sua família. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que quer prosseguir, quer tentar, quer fazer, mas não é capaz, não consegue, não tem ânimo, não tem ânimo de viver, não tem ânimo de lutar. Nada na vida da gente é fácil. Sempre tem uma luta. Mas, continue lutando. Mesmo se você sair com um cesto de pão pra rua, e você não vender nada. Mas no final do dia, se surpreenda com você mesma. sabendo que você foi uma guerreira, você saiu da sua zona de conforto, você levantou a cabeça, você arrumou a sua casa. E é isso que Deus tem pra você. Ele quer que você reage. Fácil não é você sair pra rua. Não é fácil. Mas você tem que aceitar como Deus age na sua vida. Deus, ele vai colocando as mãos sobre a sua vida e vai te levantando, vai te resgatando, vai pegando você ali, vai te dando ânimo, vai te dando vontade de viver, vontade de prosseguir, vontade de dar o primeiro passo. E às vezes sim, queremos desistir. Às vezes sim, queremos falar, não quero mais saber. Todos nós temos problemas. Pense que você tá lutando por alguma coisa. Se você não tá lutando pelos seus cílios, você tá lutando pelo seu marido? Não. Hoje eu vou lutar por mim. Pra você ajudar alguém, você tem que estar bem. E fique bem. E às vezes eu me pergunto assim, porque às vezes também eu quero desistir, às vezes eu tô chorando, às vezes eu tô pra baixo. e às vezes eu falo assim, eu não sou capaz. Só que na hora que eu quero mais desistir, na hora que eu quero falar assim, chega, eu não quero mais, eu não quero saber mais de nada. Sabe o que é que Deus faz comigo? Meu telefone toca. É mensagem. Eu vou ver. Sabe qual que é a mensagem? que está no meu celular? A mensagem é você é uma pessoa que eu me espelho. Você é uma pessoa que eu admiro. Você é uma pessoa que eu vejo os seus ídios, me coloca pra cima. Aí eu penso, nossa, mas eu quero desistir. Aí eu fico pensando, mas meu Deus, como que uma pessoa que quer desistir, que tá desanimada, que às vezes não quer saber de nada, que tá cheio de problema, vai dar uma palavra do Senhor pra vida de outra pessoa. Aí que Deus entra nessa situação. É assim que Deus faz. Ele não pega aquela pessoa, entende? Que tá tudo maravilhoso na vida dela. Ele vai pegar você que tá destruído, que tá querendo desistir, que tá querendo parar com tudo, parar com seus sonhos. E aí ele vai te usar na vida de pessoas que também precisa de ajuda. Mas na palavra das outras pessoas, como que isso pode acontecer? Uma pessoa que não tem ânimo, uma pessoa que quer desistir, uma pessoa que tá cheia de prova, uma pessoa que tá cheia de conta, como que ela pode me orientar também? Deus ele usa até o morador de rua. É Deus que escolhe, não somos nós. Então, tudo isso que eu acabei de falar pra você agora, eu me sinto assim muitas vezes. Só que, o que acontece? O Senhor manda mensagem no meu celular de pessoas pedindo socorro, faz uma oração pra mim. E aí, eu falo pra pessoa, começa a orar o Salmo 91, começa a ter uma conexão com Deus, porque não sou eu, a pessoa tem que ter uma intimidade. Mas você entende que às vezes uma palavra minha vai salvar a vida de uma pessoa? A sua palavra vai salvar a vida de outra pessoa também. então Deus pega aquele vaso quebrado e ele restaura. E é assim que o Senhor tem feito em cada dia da minha vida. Me restaurando cada vez mais. Então, o Senhor venha colocar as suas mãos, as mãos dele sobre a sua vida e te restaurar cada dia, te purificar, te dar força, te dar ânimo, que o Senhor venha repreender todo o mal da sua vida, que o Senhor venha te capacitar. E você pode acreditar que é nos piores momentos que o Senhor vai te usar na vida de alguém. Porque as pessoas perguntam, mas se ela está assim, o que ela pode fazer por mim? Às vezes você tem o Espírito Santo tão assim carregado em você que Deus vai te usar na vida do próximo. E mesmo você não vendo o resultado, mesmo você não vendo a unção de Deus, mas Deus está agindo ali sobre a sua vida. Se você está numa prova e está difícil essa prova, Deus te usa para falar com alguém é porque Ele está agindo sobre a sua vida e nada é do jeito que a gente quer. se eu te perguntasse o que você quer hoje, você poderia me dizer eu quero uma saúde, eu quero um dinheiro, eu quero uma casa bonita, eu quero uma roupa bonita, mas o agir de Deus não é assim. Deus quer, o que a gente quer para nós, Deus quer o melhor. então, eu venho aqui falar para todas vocês, minhas seguidoras, os meus seguidores, não desista daquilo que Deus tem para você, eu sei que é difícil, eu sei que tem lutas, mas tem vitória também. A luta faz parte da nossa vida e não queremos lutas, só queremos bênçãos, vitórias, não é? mas ela vem, ela vem para te capacitar, para mostrar que você é capaz, para mostrar que você é uma nova pessoa, para mostrar que você pode mudar a vida de alguém, através de você, Deus vai mostrar a mudança para as outras pessoas, porque o Senhor, Ele coloca a luz do Espírito Santo. Por mais que você está batalhando e você está falando, o Senhor não está olhando para mim, nada está acontecendo, a minha vida está de cabeça para baixo, tudo está errado, mas Deus é Deus de providência, todo dia é um novo dia, basta você acreditar em Deus, basta você colocar o Senhor como a sua prioridade e tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. Entenda, se você está apanhando muito, a luta está grande, é porque a vitória vai ser grande também. confia no Senhor e tudo Ele fará. Deus é contigo que nesse mês de fevereiro, você que quis desistir, que você que não quis dar o primeiro passo, você que achou que tudo estava errado, você que entrou o ano com o pé esquerdo, vamos falar assim, né? Você que colocou na cabeça que já é um ano perdido, confia no Senhor, se hoje você está vendo esse vídeo, se hoje você está me vendo aí do outro lado, na telinha, olhe para o espelho, entenda que o Senhor te deu mais uma oportunidade de vida, você está respirando, você está falando, você não está no leito de hospital, simplesmente agradeça, para de murmurar e dai graça em tudo, mesmo com a dificuldade, mesmo você querendo desistir, desiste, eu vou desistir, desiste, mas dai graça, dai graça, porque aí o Senhor vai te levantar e você vai falar assim, nossa, eu ia desistir, Deus me levantou, evite de falar da sua vida para as pessoas, tenha uma comunhão com Deus, uma intimidade com o Senhor, é você e Deus, coloca os seus projetos, coloca a sua vida, coloca tudo, tudo, na mão do Senhor, sabe aquela amiga que você liga, sabe aquela vizinha que você fica lá o dia inteiro na casa dela e abandona a sua casa porque você não tem ânimo, mas ânimo para ficar na casa da vizinha, você tem, porque isso é do inimigo, Deus quer te deixar quietinha no seu cantinho, coloca um louvor ou coloca a música que você gosta, e vai limpar a sua casa, limpe essas lágrimas, sabe por quê? Porque enquanto você está indo na sua vizinha falar dos seus problemas, o inimigo está se levantando cada vez mais, o Senhor só quer que você tenha uma intimidade com Ele, somente, acredite naquilo que Deus prometeu para você, tira as dúvidas, você tirando as dúvidas, você vai tirar a incerteza, a insegurança, o medo, parece que a Pátia é tão forte, né? Mas às vezes eu também quero desistir, mas Deus assim, ó, me levanta e eu penso o porquê que eu tenho que lutar, eu vejo a foto dos meus cílios, eu olho para eles, falo assim, não, eu tenho que lutar por eles, eu vejo a luta do meu marido, eu falo, eu tenho que lutar junto com ele, porque sozinho ele não consegue, não existe mais ele, mais ela, não, é os dois juntos, os dois, um casal, tem que lutar com o outro, não tem aquelas pessoas que o marido ganha mais do que a mulher, a mulher ganha mais do que o marido e se há, não é assim, acredite que Deus é contigo, Deus é no seu casamento, nem um casamento, vou falar para vocês, nem um casamento é perfeito, se é perfeito, tem um problema muito grande ali, todos os casamentos tem uma faísca, mas temos que saber conduzir, temos que sabermos receber, entende? o que Deus tem para o nosso casamento, porque a mulher sabe assim, ela edifica, ela purifica a casa, ela sabe dominar a sua casa, ela sabe, aqui ó, ela sabe lidar com o seu marido, do jeito que quiser, mas com respeito, não é com autoridade, indo para cima, agredindo e tudo mais, então que o Senhor venha abrir os seus olhos, seja uma nova mulher, seja um novo homem, se você tem um objetivo na sua vida, vai para a rua, vai vender, não é fácil para a Pathy, a Pathy recebe muitos ataques, mas eu sou blindada, aquela pessoa que está me atacando, sou blindada, entende? Ah, Patrícia, mas você vende na rua, você se acha, não, eu sou blindada, eu sou blindada, o Espírito Santo está dentro de mim, claro que, a gente não vai aceitar uma agressão, mas se você pode fugir de uma situação, você foge, e é assim que Deus vai nos moldando, existe, às vezes, uma raiva dentro da gente, uma vontade de existir, uma vontade de estapear alguém, não é assim, mas quando você tem o Espírito Santo, o Senhor te afasta dessas pessoas, entende? Porque, às vezes, a gente quer revidar, e a gente tem que falar, não, eu vou sair de perto, eu prefiro passar como uma besta, não é assim que funciona, do que deixar o inimigo agir, porque se o inimigo agir, minha filha, você vai sair com isso, nos tapa, não é assim que funciona? Então, eu venho falar pra você, aí do outro lado, desejar bênçãos, unção, força, o resultado de Deus, ele é muito grande sobre a nossa vida, e é sobrenatural, se você quer desistir, não desista, não desista, Deus é grande na sua vida, não desista, acredite que Deus é contigo, não desista, se você desistir, o problema vai continuar e vai piorar, se você lutar, o problema vai existir, mas vai se tranquilizar, quando você perceber, quando você perceber, aquele problemão, virou um probleminha, quando você entender, aquele problemão, já não existe mais, e você vai falar assim, nossa, parece que foi tão fácil, mas não foi, levante dessa cama, sai dessa depressão, sai dessa ansiedade, ah, eu quero, querer todo mundo quer, temos que ir para a luta, temos que lutar, você quer vender bolachinha na rua, levanta dessa cama, você quer vender pão, levanta dessa cama, você tem que reagir, você quer trabalhar fora, vai entregar currículo, tenha um começo sobre a sua vida, reage, você tem que reagir, lembra que você é filha do Senhor, o Senhor morreu na cruz, por você, por mim, não podemos desistir, vamos lutar juntas, juntas e juntos, venceremos, porque Deus, é Deus de providência, todos os dias, ele te dá um livramento, ele te dá uma nova oportunidade, ele só está esperando você reagir, sai da sua zona de conforto, nada é fácil, entende? Você acha que a Pathy, vive com o bolso cheio de dinheiro? Não, eu tenho dinheiro, eu tenho conta, eu tenho dinheiro, eu tenho conta, eu tenho dinheiro, eu tenho que comprar gás, eu tenho dinheiro, eu tenho que comprar comida, eu tenho... Meu Deus! E é assim que Deus trabalha, é assim que Deus trabalha sobre a nossa vida, creia que Deus é contigo, mas você precisa sair da sua zona de conforto, essa é a palavra do dia para você, não desista, Deus é grande na sua vida, beijo, tchau, tchau.